Oi gente, eu sei que vocês estão me perguntando por que eu estou aqui, porque quando eu fiz a cirurgia da Duda, lembra que aí eu encontrei os dois, alguns dois, mas ela foi demitida, agora eu estou no dentista, e eu aproveitei que esse é o dentista que eu vou lembrar a Duda, que eu vou consultar ela, então, mas antes de começar a usar a Duda, não esquece de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder o mais de novo. Não esquece de deixar seu like, se inscrever no canal, ativar o sininho para não perder o mais de novo. Não esquece de se inscrever no canal, não esquece de se inscrever no canal. Vamos começar a ver? Próximo paciente, Duda. Será que a Duda continua? Oi. Oi, Duda. Doutora? Oi. O que você está fazendo aqui? Eu não acredito porque eu não sou sucesso. Ai, não acredito, agora você virou dentista Sim, venho Ai, meu Deus, eu já tô um pouquinho com medo Vem pra cá Ai, tá bom Olha, depois daquele dia, eu fiquei preocupada Será que o meu dentinho também tá cheio de coisa? Sabe o que aconteceu? Outro dia eu fui comer uma bala Começou a doer O que que é? Ontem Ai, sabe? Eu não quero ficar sem os meus dentinhos Eu já fiz uma cirurgia Eu não quero fazer outra Tá, Luísa Então vamos lá por essa roupinha Por causa que Ela se pode olhar Foi evitador Deixar um pouquinho seco, tá? Tá bom E eu vou chegar também Não tô com problema do processo Se não se desigual Tá bom Você quer ficar com um pouquinho? Eu preciso É, também hoje tá calor, né? Duda Vou fazer o som Então Duda Você não é que é do? Claro Você prefere que eu tinha marro Pra você Se você Tentar Cair na cadeia Não Pode dar anestesia Anestesia que eu dou Quando eu vou Procar seu dente Só vou tirar O seu dente E põe um novo Tá bom, doutora Eu acho que não vai doer Só vai tirar os bichinhos Do meu dente, não é? Você prefere que eu amarre? Não Tá Nossa Eu não quero amarrar ninguém É porque eu vejo Algumas crianças Tão tendendo Aí eu tenho que amarrar elas Pra elas não caírem na cadeia Onde eu venho amarrar a criança E ela tá aí Entendi É como se fosse um cinto de segurança? Isso Ah, tá bom Isso é pra usar o professor Tá bom Tá bom Mas olha então logo minha boca Que eu tô ficando com medo De ficar sem dente Qual que você quer? Que eu posso ver Pra confiar Eu vou usar isso E aí, doutora O que você tá vendo? Nossa, o que é isso? Uou Que é isso que você tirou daí? O gel Espera O que é isso? Agora eu vou tentar com isso Tem muitos germes, doutora? Pelo visto eu tenho Ai, tira tudo E as caras também? Tem muitos germes, doutora? Eu tenho um com os doces Acho que vão ficar com isso Tem alguns doces que eu acho que ficou com o tato do meu dente Eu só vou ficar com o tato do meu dente Eu só vou ficar com o tato do meu dente E aí, doutora, tá muito feia a minha boca? O que você vai fazer agora? Ah, tá o quê? O jefe tá bem gordo. Ah, tá bom. Faz quantas filhas tem que fazer aqui? Tudo. Um dentista? É. Eu nunca fui no dentista. Precisa ir? É obrigatório, doutora. Uau. Ah, é? Ah, eu achei que só adulto era no dentista. Ai, doutora. Criança não come doce. Não precisa se preocupar. Tá bom. Deixa o meu sabor deixar mais, porque senão vai ficar pra cima. Nossa, que legal, doutora. Como você vai agora pra cima? Ah, tem alguma carne? Não, tá limpinho. Vou agressar e eu faço uma limpeza. Tá. E o que mais você vai fazer? Vou passar um pouquinho lá pra cima. Algum remédio pra mim. Tá bom. Tá bom. Agora eu só vou beijar o cabelo. Tá bom. Pode ser por favor. Pode ser por favor. Tá bom. É, agora passou. Eu vou ficar sem dente. Pronto. Ah, tem um dente novo. Sim. Ai, que legal. Agora vou escovar antes. Tá bom. Vou escovar bastante direitinho. tá bom é gostoso tá bom não pode comer mais doce nunca vai poder comer por uma hora tá tá bom depois você tem que beber um pouquinho de comida mas depois você vai poder não primeiro você vai poder pouquinho tomar água e depois você pode comer comida tá porque só para você só é um excesso tá bom depois de uma hora tá bom não esqueça depois que você comeu um pouquinho de doces comer suas refeição não esqueça de escovar seus dentinhos bem tá bom tá bom tudo tudo a você não faz a fideira para escovar muito muito bem e também consegue um pouquinho tá bom vai ter que escovar tantas vezes assim doutora nossa quanto tem que escovar os dentes desse jeito meus dentes vão ficar acabados é gostoso esse até me lembra o gosto de pala então tá bom obrigada doutora louca quer dizer como é seu nome mesmo é doutora lívia né obrigada doutora ah tá bom tudo tchau tchau viu pessoal vocês aprenderam a gente precisa escovar os dentinhos toda vez que a gente come um doce e não pode comer doce toda hora né eu tô indo beijinhos tchau 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 t um vídeo.